A direção da Escola Municipal Dorotóvio Nascimento, instalada no bairro Zequinha Mêndula, realizou a nona edição de sua Feira Cultural, que neste ano reuniu 540 alunos com idade entre 7 e 10 anos, além de todos os professores, funcionários e direção, sendo a Feira Cultural marcada por lindas apresentações musicais, danças e pinturas. Em um palco com cenário que remetiu os alunos ao programa do Chacrinha, como se estivessem na condição de calouros, a animação foi contagiante e vários foram os ritmos apresentados pelos alunos, tendo a diretora Petrina Barcelos destacado que este sucesso é a extensão dos trabalhos realizados no projeto da escola, enfatizando também a participação da família. A gente convida a comunidade para mostrar para a comunidade o trabalho de seus filhos, de suas crianças, de nossas crianças, e que é sempre muito gratificante a gente realizar isso e poder ter esse retorno dos pais, ter essa integração com a família. A gente percebe uma grande interatividade, não só dos alunos, mas da família também. A família sempre, a gente diz, que a escola sem a família não consegue, não alcança seus objetivos. Então a gente tem que chamar a família para dentro da escola, para ser nossa parceira, para mostrar as coisas lindas que os filhos fazem, e fazer essa parceria para que a gente realmente alcance o sucesso. O professor Rafael Silvério sustentou a importância do fomento às questões culturais, lembrando que em ações assim, são descobertos talentos que muitas vezes o próprio aluno desconhece que o detém. Esse elo família, escola, essa proximidade tem que sempre ter. Por quê? Para a gente poder, quando a gente perceber alguma coisa de estranho que vem acontecendo com um filho ou de um pai aqui, a gente poder estar transmitindo isso para eles. Muitas vezes os pais, eles não acompanham seus filhos de perto. Então esse tipo de evento é importante para estar trazendo a família para próximo de nós, e principalmente para próximo deles mesmos. Além de vários ritmos musicais, os alunos também se destacaram pela roupagem, desenvoltura, gingado e criatividade na hora de mostrar presença de palco, rolando atrações desde sucessos dos anos 70 e 80, até a encantadora apresentação de ritmos árabes, como a dança do ventre. Foi legal, muito. A primeira dança foi as danças das empreguetes, e a segunda foi um teatro no sítio do Pica-Pau Amarelo. A próxima qual vai ser? A próxima vai ser a música Planeta Xuxa. Você está no quinto ano aqui, você sempre participa desse festival? Sempre, toda vez que tem eu participo. Agora eu vou dançar balão mágico, eu já dancei, eu não lembro, mas só que eu já dancei. E de todas, qual foi a que você mais gostou? É, já tinha dançado dança indiana, sim ou não? Não. E definitivamente, a mais aguardada apresentação foi a dança do ventre, sendo os trabalhos coordenados pela professora Lilian Breviglieri, que falou como foram os preparativos e como contornou a ansiedade dos alunos. E eles ficaram, assim, bastante motivados, gostaram muito da proposta da dança, porque é uma dança diferente, é bem diferente do que eles estão acostumados, acostumados, deu bastante trabalho inicialmente, foi difícil, mas nada com muita dedicação, bastante ensaio, não sai essa peça maravilhosa que foi essa apresentação.